E aí, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui no YouTube pra responder uma pergunta que sempre vem lá na minha caixinha do Instagram. Michelle, quantas opções de cores, estampas, tamanho eu devo oferecer no meu produto? Bom, se você não me segue ainda no Instagram, tá aqui, me segue lá, porque além de muito conteúdo gratuito, você pode acompanhar um pouco dessa minha vida louca aí nas redes sociais, sua vida de empreendedora, mãe, mulher, eu divido muito lá, então se você tiver interesse. Além disso, toda segunda, quarta e sexta, às sete e meia da manhã, eu trago o Café com Ecom, que é uma mini mentoria que você tem a oportunidade de conversar comigo e tirar qualquer dúvida sobre e-commerce. Bom, mas vamos pro assunto que interessa aqui, tá? Vamos falar, então, de quantas opções eu devo oferecer pros meus clientes. Às vezes eu abro a loja dos alunos e eu vejo, assim, aquele monte de foto, aquele monte de opções. E quando eu vejo isso, eu sempre me lembro da parábola da raposa e do gato. Eles estavam conversando uma vez na floresta sobre como se prevenir dos predadores. E a raposa falou que ela tinha diversas opções, né? Ela tinha... que ela tinha estudado e tinha diversas opções. Enquanto o gato falou que ele só tinha uma. E nesse meio tempo, veio um leão, né? E o gato subiu a árvore e foi lá pra cima, né? Fugiu. E a raposa ficou pensando qual que seria a melhor estratégia, se ela saía pela direita, pela esquerda, se ela subia a árvore, se ela entrava no buraco. E, nesse meio tempo, foi abalcanhada pelo leão. E é isso que acontece, né? Esse evento, né? Essa paralisia é chamada em inglês e no marketing de análises para análises. A paralisia da análise em português. É um fenômeno já estudado e não acontece só com compras de produtos. Às vezes, quando a gente está com muitos problemas, com muitas coisas, a gente simplesmente para. Então, você dar muitas opções para os clientes pode causar um problema de paralisia na análise. O cliente passa a analisar tantas opções que ele acaba não levando nada. Então, a regra, pessoal, é menos é mais, tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando com camisetas, quatro, cinco cores de camisetas no máximo, tá? Também para acessórios, bolsas, não ponham muitas cores, muitas estampas, tá? Regulem isso, pessoal. Pensem menos é mais e escolham, tá? As cores que saem mais, por exemplo, normalmente com roupas. Cores escuras, iniciando com preto, depois cinza e cinza claro. Estudos comprovam que são as cores que mais saem, tá? E se você está trabalhando num produto, tipo feminino, que o rosa e o branco é o que mais saem, você escolhe essas cores, escolhe mais umas duas estampas e deu. Então, não encham o cliente de vocês de opção, porque pode chegar e ele não escolher nada. Uma pesquisa muito famosa sobre isso foi no supermercado, que num dia põe 16 opções de marmelada para os clientes. E eles contabilizaram as vendas, né? Quantos venderam? No outro dia, eles diminuíram de 16 para 4. Dobrou o número de vendas deles. Porque, se você der muita opção, as pessoas não sabem o que escolher, tá? Então, isso é normal, faz parte, isso faz parte da vida das pessoas, tá? Paralisia de análise acontece, então cuida isso aí na sua loja, cuida isso aí no seu e-commerce para você não cair nessa cilada, tá? Escolhe bem direitinho as cores, os formatos, não dá muita opção. O teu intuito é que o cliente compre logo de uma vez, então não deixe ele se perder aí na sua loja. Gostou desse vídeo? Badala aqui esse sininho, então se inscreve no nosso canal, tá? Dá um like se você gostou desse vídeo e eu te espero no próximo. Um abraço!